Fala galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas para você evitar de ser reprovado no exame. Vamos falar aqui das faltas que mais acontecem no exame de São Paulo, tá? E vou trazer dicas para você evitar essas possíveis faltas para você não ser reprovado. A falta número 1 aí de reprovação é sair fora da pista, tá? Você passar, avançar sobre as linhas das laterais, você saiu da pista e você perdeu o exame. Para isso não acontecer, pessoal, sempre que você tiver espaço, você pode aumentar um pouquinho da aceleração, tá? Sempre acelere olhando sempre no final da reta. Procure acelerar somente nas retas. As curvas mais quadradas não podem acelerar, tá? Quando você iniciar a curva, você olha sempre no final da reta. E no 8, lembre sempre acelerar um pouco mais nas retas do 8 e diminuir na hora que você vai fazer as curvas. Na hora de diminuir, galera, não solte o acelerador totalmente. Vai diminuindo achando o ponto mínimo possível diminuindo. Acelera, aí você vai diminuir um pouco, mas não solta todo o acelerador. Tenta segurar ali bem naquela folguinha do acelerador, tá? Que existe uma folga ali, ó, no acelerador, então solta, mas não solta aquela folga. Beleza? Esse é o ponto ideal para você fazer a curva, tá bom? Outra falta que acontece muito é na hora de iniciar o exame, você bateu o pé no chão. Se você pedalar, você é reprovado imediatamente. O que que acontece? Qual que é a dica para você evitar de ser reprovado ali no início? É sempre, galera, soltar um pouco da folga da moto, da embreagem. Soltou a folga, acelera um pouquinho, tá? Acelerou um pouquinho, você vai abrir mais a embreagem, a moto vai começar a andar, você vai aumentar a aceleração. Depois que você ganhar equilíbrio, depois que você tirou o pé do chão, outra dica. Tirou o pé do chão, você vai parar de acelerar e soltar a embreagem, tá? Se você conseguir manter uma aceleração leve, você pode manter, depois que você colocou os dois pés no pedal, você solta a embreagem. Isso vai fazer com que você não bate o pé no chão e não perde o equilíbrio, tá? Sempre solta o restante da embreagem quando você já está com equilíbrio com os dois pés no pedal. Isso é muito importante. Outra coisa, a prancha. Muita gente sai da prancha também, né? O segredo da prancha é sempre que você for iniciar ela, entra com um pouquinho de aceleração. Acelera um pouquinho, ganhou estabilidade, ganhou equilíbrio, entrou na prancha, aumenta mais um pouquinho a aceleração. Sempre com as pernas presas e olhando no final, tá? Nos cones também, pessoal, sempre vai entrar pela direita, sempre você vai abrir o máximo possível. Vai perto da faixa para você ganhar espaço entre os cones. Quanto mais para perto da faixa, mais rápido você vai ter que virar e vai conseguir virar no meio dos cones. Sem ficar indo muito próximo do cone, avançando muito próximo do cone. Quanto mais fechado você fizer, mais próximo você vai fazer. Mais espaço você vai perder durante as passagens dos cones. Então abre o primeiro que aí você vai conseguir virar entre o primeiro e o segundo, você vai conseguir virar no meio. Aí você vai abrir e vai conseguir virar no meio. Outra coisa, quando você estiver do lado direito, já olha para o lado esquerdo. Assim que passar seu joelho, você vira para a esquerda. Virou para a esquerda, a moto indo para a esquerda, você já vai olhando para a direita. Assim que passar o joelho, você vira para a direita. Vai fazer esse movimento, virou para a esquerda, passou o joelho, virou para a direita. E sempre olhando para cá, indo para o lado direito, você vai olhar para o lado esquerdo. Passou o joelho, vira. Então essa é a melhor forma para você fazer a etapa dos cones. Para você não tocar, cuidado, para você não tocar na faixa também. Se você tocar na faixa, é falta grave. E se você avançar, é falta eliminatória. Tá bom, galera? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. E aqui também eu quero falar do meu curso Sena Garamão. O curso já ajudou mais de 7 mil alunos a ser aprovado. É isso mesmo, 7 mil alunos a realizar o sonho da habilitação. Eu vou deixar aqui nos cards para você o link do curso e também na descrição. Valeu, até o próximo vídeo.